Bem com você gente, então, hoje eu tô aqui pra poder fazer a resenha, tá, dessas toalhas umedecidas aqui, olha, da Baby Dove, hidratação enriquecida, tá, em breve eu quero tá utilizando da hidratação intensa, é sensível? Alguma coisa assim, gente, não sei, é, aqui diz, né, que é novo Baby Dove, hidratação enriquecida, lenços umedecidos, hidratação imediata, diz também que ele é hipoalorgênico e 0% de álcool e contém 50 unidades de 20 por 15 centímetros, né, que é o tamanho padrão, peraí gente, só um minutinho, bom gente, deixa eu pegar a toalha aqui, o Luiz tá aqui, ó, querendo colocar a cadeira aqui do meu lado, não pode mexer no celular, bom, vamos continuar aqui, né, aí aqui atrás, gente, diz também que, como mãe você sabe, para o bebê do bebê, o quão importante é deixar a pele do seu bebê perfeitamente, tira daí, limpa, né, a cada troca de fralda, mas a pele delicada do bebê pode perder a hidratação até 5 vezes mais, para, peraí gente, só um minutinho, bom gente, agora a gente vai ficar quietinho, é, vou voltar a ler aqui, tá bom, meus amores, como mãe você sabe, o quão importante é deixar a pele do seu bebê perfeitamente limpa a cada troca de fraldas, mas a pele delicada do bebê pode perder hidratação até 5 vezes mais rápido que a sua, e é por isso que nossos lenços umedecidos de hidratação enriquecida são diferentes, eles foram especialmente enriquecidos com suaves hidratantes para remover efetivamente todas as impurezas, enquanto a higiene instantânea e a pele delicada do bebê, diz também que ele é criado especialmente para a pele delicada, né, do bebê, testado dermatologicamente, né, por dermatologistas, fácil de puxar, lenço dobrado individualmente para evitar o desperdício, continua úmido mesmo depois de aberto. Instruções, use durante a troca de fraldas, peraí, gente, só um minutinho, muito atento, gente, com eles, né, porque a gente nunca se sabe, bom, é, criado especialmente para a pele do bebê, testado por dermatologistas, fácil de puxar lenços dobrados individualmente para evitar o desperdício, continua úmido mesmo depois de aberto. Para. Instruções, use durante a troca de fraldas para limpar a pele do bebê cuidadosamente, puxe, feche o adesivo após usar para manter os lenços úmidos por mais tempo. É aqui que vem escrito, tá bom, gente? Bom, e ele abre assim, ó, ele é de colinha, tá? A colinha dele é uma colinha muito boa, ótima. Ele vem dobradinho, só que como tá nos últimos, ele sai assim, tá? Ele vem dobradinho assim, ó, gente. Ele vem dobradinho, ó, deste jeito aqui, ó, tá? E quando você abre, ele é bem grossinho, né, ele estica e volta um pouco para o lugar, tá bom? Ele é úmido na medida certa, tá? Desde a primeira toalhinha, minha mão tá bem úmida. O que eu tenho para falar dessa toalha umedecida é, vou passar uma pomada aqui na minha mão para vocês verem. Vou espalhar a pomada, ó, para vocês verem, ó, que tá com pomada, mas ele limpa super bem, gente, ó. Tira muito bem a pomada, e ele é ótimo, não, vem, deixa eu ver um dia. Ele é muito bom, gente, o cheiro é muito gostoso, fixa bem na pele do bebê e hidrata, viu, gente? Hidrata muito. Então, essa é a minha opinião sobre essa toalha umedecida da Baby Dove. Ele é muito bom, tá bom? Recomendo vocês a comprarem, mas lembrando, gente, que eu ganhei, como eu já falei em outro vídeo aqui, para vocês, eu ganhei, tá bom, da minha tia, para estar testando com o Luiz, que eu sempre falo que eu vou poder achar. Só que era muito caro, quando a gente encontrava, era até R$50,00, duas embalagens, né, no saquinho. Pelo menos por aqui é, né, cara, assim. Deixem nos comentários, gente, se na cidade de vocês é mais em conta, tá, quem já usou. E quem não usou, deixem nos comentários sem curiosidade de usar, tá bom? Então, gente, foi isso, tá bom, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei para ver se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative as notificações de vídeo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!